Música Música O mundo me importa na sua O mundo me importa na sua Da lhe saturno Da lhe saturno Tu boiça xocheto Tu boiça xocheto Aisuri bubur, no galer bajum Deria tunase ve hayde de grecum Aisuri bubur, no galer bajum Deria tunase ve hayde de grecum Aman, aman, aman Tu boiça gulbat Svemore me ceafo me a te pustar Aman, aman Tu boiça gulbat Svemore me ceafo me a te nisar Aisuri bubur, no galer bajum Kulit e sheitanet, tirana përbet Se kukura ime, jyte disfantem Kulit e sheitanet, moj, tirana përbet Se ti e shqiputare, jes i reze drite Kulit e sheitanet, moj, tirana përbet Se ti e shqiputare, jes i reze drite Se ti e shqiputare, përbet 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 O que é isso? Amém. Amém. Amém.